MÚSICA Oh, lasqueira! Muito prazer, santo Antônio. Lembra, eu fiz uma promessa pro senhor, que se a minha mulher sarasse, eu dava uma ego pro senhor? Lembro, lembro sim. Recebeu a ego? Não, ainda não. Ué, mãe, entreguei pro sacristão lá embaixo. Só se ele tá usando a égua. Ou então, é parte de condução. Ah, deve ser. Mas pode tá sossegado, santo Antônio. E logo, logo a égua tá estourando aqui no céu. Mas, santo Antônio, mudando de assunto, o senhor que é santo casamenteiro, eu quero avisar o senhor, esse negócio de casamento na terra não tá dando certo, que tá uma largação que só vem. Casamenteiro? Eu só queria saber quem foi dizer lá na terra que eu sou santo casamenteiro. Olha aqui, santo Antônio, eu não quero fazer fofoca, mas pra mim, pra mim foi o São João. O São João? Eu vou lá falar com ele. Você vai parar de fazer fofoca ou não vai? Que é isso, santo Antônio? Você enlouqueceu? Eu nunca fui fofoqueiro. E quem foi dizer lá na terra que eu sou santo casamenteiro? Não foi você? Não, eu nunca faria isso. E depois falam a mesma coisa a meu respeito. E tem mulheres que a meia-noite olham no espelho pensando que eu fosse mostrar o seu futuro marido. Eu e nasceiro. É isso aí. É de manhã Vou trabalhar a프� hatred é o que é o amigo terceira é o que é e isso aí eu 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 eu